Mano, eu vou dar um flash combo só de sacanagem aqui. Tipo, sem qualquer motivo aparente. Oh, isso foi bonito, tá? Nem era a intenção que fosse tão bonito não, mas deu certo. Ah, tomei o... 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 Boneco estranho. Caralho. Oh, alguém clipe isso aí. Eu... Caralho, eu gostei disso aqui, tá? Nossa senhora.